Abertura Abertura Não tem a feira de as... Não, vocês não, por exemplo... Eu não sinto muito a casa do lado Na entrada Não, o senhor está querendo ternando... Eu estou querendo... É se jogar É se jogar Se joga O primeiro pai e o segundo pai. 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 O primeiro pai. O segundo 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 pai. Eu queria saber se eu tinha uma corrente, assim, vocês podem fazer um olhar, que às vezes eu falei, mas aqui é uma corrente, é uma corrente, não só um olhar, mas um pouco dobra as pernas, e eu queria saber se eu tinha uma corrente, não só um olhar, que às vezes eu tinha um olhar, que às vezes eu tinha uma corrente, 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 Amém. 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 Não. Não precisou. Não precisa. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. O adoro tem um duplo, e esse duplo tem um altero. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um altero com a pessoa que eu mais amo no mundo. Então, ela está ali, eu vou na direção dela. Faço tudo em direção dela. Minha dor é uma dor que ela me provoca. Ela que provoca essa dor. Se não tem ligação com a SML, não vale nada. Tá? Volta. Mas estava contente. Estava cantando, cantando, né? Aí, de repente, estirando. Segundo estirando, você percebe. Então, você está com o permisso. E na hora que nasceu... Faz aquela roda. Aquela roda. Quem está naquela roda? Faz aquela roda. Faz aquela roda. Faz aquela roda. Faz aquela roda aí. Faz um rodeio. Essa hora está na frente da foto, Zé. Como é que é? Essa hora a gente está na frente da foto, Zé. Mas vocês que estão aí, Zé, não podem ficar nessa foto da sessão. Vocês que estão aí, a partir do piano, vocês têm que ficar um pouco voltado para lá. Não, para o desafio. Olha. Não, para aquela história. Olha. Volta para lá, meio perfil. Pisa na pista, que é muito melhor. Pisa na pista. Você não pode pisar na pista, não pisa. Mas quem puder, pisa. Bom, você é melhor ou você está em fora? Não, não. Faz a roda aí. Faz a roda aí, vocês. Agora, vamos ficar. Vem um que está fazendo o joão, né? Pera um pouquinho. Vem lá. Onde você está fazendo? Não, mas fica aí. Não, agora não. Fica naquela posição que eu pedi. Olha, quem passar aí, quem? Olha, atenção. A mão se estraizou. A gente está falando para passar aí, olha. Aqui. Aí, veja. Dobre o joelho. Que é uma coisa básica desse espaço. Dobre o joelho. Dobre o joelho. Porque há um peso. O povo tem que ir relaxado. E agora, dá uma mirada no espaço todo. Pega o espaço todo, olha. Inclusive, para cima. E vem aqui. Nova aqui, aqui, nessa parte. Atrás, aqui, a outra parte. Também, olha. Entendeu? Entendeu isso? Quando a gente fala, em vez de ficar de costa, fica de frente, que é a mesma coisa. Porque teu corpo aí contorce e você tem todo o espaço. Você está sendo visto por todo o espaço. E além de estar sendo visto, você está com o campo de ação. Então, vamos lá. Como é que é? É uma coisa de muita alegria, né? O que está acontecendo? Eu acho que é muito mais contente. E vamos lá. Alegria! Eu acho que é muito mais contente. Eu acho que é muito mais contente. Eu acho que é muito mais contente. O que é que eu acho que estão fazendo? A gente vai ter que trazer alegria. Porque o seguinte, ele acabou de nascer. Ele acabou de o Zeus, o Capulho. Foi o Zeus, o Manqueiro. Ele acabou de pôr nas coxas, o filho. Então, é uma alegria muito grande. Porque o Elodio nisso vai continuar. Apesar de ela ser não vivendo. Então, eles estão com mais atenção. E, de repente, ele percebe em ela. Está ouvindo o... Zéu? Não, é o... Cael. Cael. É. Está ouvindo, tá? Então, vamos lá. Se concentra um pouquinho, vamos fazer direito isso. Vamos na fonte. Vamos na fonte. Vamos fazer a fonte inteira. Vamos fazer mais para frente. É uma alegria. É uma alegria. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu queria mais alegria. Você pode até puxar mais pra frente que o júbilo é carnaval, é uma emoção que existe, o júbilo. E ele não fica, às vezes tem um gesto de ojo, umas coisas, que não é isso que interessa. Interessa o gesto que a urgência da alegria te dá, do júbilo. Júbilo é uma emoção que existe. E nesse mundo as emoções são muito medícolas. Tudo é reprimido, é tudo politicamente correto. Mas então se perdeu a adoração, se perdeu o júbilo, se perdeu muita coisa. Paixão, essas coisas. Está tudo numa área de controle. E no teatro não pode ser. O teatro é um caso de descontrole total. Vamos soltar o júbilo. Tem uma parte do nosso corpo que tem isso. Se a gente for seguir a multidão, cara, a gente vai ficar um... A gente tem que ir fora, estar fora disso no teatro. Tem que ser capaz de júbilo. Alegria mesmo intensa. Júbilo. Nasceu, cara, nasceu de novo. Nasceu. Nasceu, cara, nasceu, cara, nasceu! Um abraço e agradeço a todos. Um abraço e agradeço a todos. Fonte sagrada de terra. Água doce. Fonte sagrada de terra. Que batizou na hora que nasceu. O filho tem que ser. O Senhor tem que ser. O Senhor tem que ser. Não, não, não. Espera aí. Esse momento, vocês tem que estar no parque. Tem que ter um júbilo para, de repente, no segundo de tirango, canta em cima dela e... De tirango! De tirango! De haver tristeza. Entendeu? De haver tristeza. A música está aí, vocês já estão na música. Mas, para vocês que estão na música, vocês têm que terem essa compreensão. Então, uma coisa é o júbilo do de tirango. E outra é o oposto. Isso é a coisa mais linda que tem no Tiago. A capacidade do ator de desenvolver transições absurdas. Você está eleagardado. A vida é assim. Você está na maior alegria. De repente... Ainda leva uma porrada. Então, de tirango, passa a ser outro. Você está cantando a porrada, que você não pode ver. E aí já vem na posição da coisa. Agora, é o seguinte. Se vocês forem cantar esse de tirango, como vocês estão marcando, é preferível vocês entrarem na pista. Vocês vão ser visíveis e fechosos. Vão mostrar a ponte para o teatro todo. Pise na pista. Não pise no pé. Não pise no pé. Pode até... Não tinha que ficar ninguém aí. Deixa o pé abrir. Agora não tem fogo. Nem tem. Tem fogo? Tem fogo? Tem. Acabou de acender. Tá. Ótimo. Não, não fica... A gente pise na pista. Agora não... Agora não... Essa posição. Para que fique numa posição que... Mesmo não precisar ficar em fila, pode ficar dizendo, mas numa posição que vocês possam mostrar para todos a fonte d'água. Não precisa ficar em fila nem nada, mas... Porque quando você tem jovem, aqui, cada pessoa, ela tem um círculo onde está a energia dela. Onde está o desenho dela. E onde ela se comunica com todos. Entendeu? Então... E é uma coisa que acaba fazendo desenhos bonitos naturais. Que são desenhos assim de... Que não é fila, não é nada. É você... Você... E você com a função que o corpo tem. Que é você comunicar no mundo. Porque é algum aquele lugar. Tem uma fonte milagrosa que permitiu o Denis ser salvo. Que a água que ela pediu para o Zeus jurar. Que estava na barriga dela. Essa mesma água salvou o bebê. Entendeu? Então é uma coisa linda. É uma coisa de... Um renascimento que, de repente, confronta com a morte da mãe. Que foi partida, não é? Então é outra coisa. A ideia é transformação. Entendeu? Isso... Um coro... Isso é um coro protagonista. Um coro que cada um tem o seu espaço. Sabe de si. Está ligado com os outros. Mais ao mesmo tempo. Ele sabe que a função dele é botar fogo. Comunicar. Jogar fogo. No momento ele vai e volta. Mas ele joga a ponte. Ele vai e volta. Vai e volta. Então, o que ele quiser, ele joga a ponte. Tá? Não te afila dessas coisas. Não te afila do corpo. Por exemplo. Ninguém precisa ficar assim e assim. Sabe? Tem que... Cada um quer... Cada um encontra o seu espaço. E fica parado. E fica... E fica... Até tem aquela... Aquela passagem aí vira roda. Não. Espontaneamente. Quem tiver aqui na ponta, puxa uma roda na hora da outra. Tá? Ai. 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 Meio sublento. Aponto de nascer. Em que starte. Zeus. Canto de Tiramba, é melhor. É melhor. pandemic? M complic's problem. Para aqui, tem aí quem tem esse pedido. Eu sou o círculo, eu vou ver a festa, entendeu? Você acabou de dizer o ditiramba, acabou de compor, mas depois eu tô ouvindo. E elas, todos que estão aqui vão criar os Dionísios, vão virar Dionísios. Sando isso. Então, exatamente nos festas, entendeu? São. E a ponte não tá acesa. E você está concentrado na ponte. Essa é a percepção que a gente vê. A esperteza de viver cada situação. Uma coisa é você se ligar com uma arma de tiramba. Eu acho que é só depois que ligar, né? Não, é só depois. Não, é só depois. Não, é só depois. Não, é só depois. Não, eles estão ligados neles. Vocês estão fazendo o gesto que varia dele. Que é, ó, atenção. Vocês estão com ele espalhando pro espaço. Por que é que está? O que é o couro? O couro é uma... O corpo é um instrumento de comunicação. É um aparelho que liga pra ocupar todo esse espaço. Esse teatro foi feito pra isso. Então, é um aparelho. Então, é uma coisa que tem que vir... Porque a função maior do couro é estar ligado com as pessoas que estão aqui, ali, em todo lugar. E a comunicação com tudo isso faz a massa, principalmente, o espaço todo, a percepção do espaço. Porque isso aqui é como se fosse um instrumento musical. É um órgão. O teatro, a árvore, tudo isso. E que cabe a vocês tocar isso. E viver dentro disso, saber que vocês estão nisso e atuar nesse lugar. Vocês lutam num palco. Vocês lutam... Vocês lutam... Só uma coisa de embaixo. Mesmo que não tenha ninguém em cima aqui. Vocês têm uma... O que você concentra com o espaço. Você concentra com a cidade. Você joga a mensagem que está aqui pro universo. Pra pessoas presentes. Liga todas, tá? É isso que tem que ser estudado. Tá? Vamos lá. Pra abandonar totalmente essa noção americana de chorus line. Não é mecânico. É o problema. Não, 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 não. Vocês não estão nem olhando pra ele. Será a marcação de vocês é feia? affectos não estão ocupando tem o espaço? É porque a gente tá aqui, a gente vai fazer ele a baçaone. É, vamos fazer. Faz a marcação, faz a marcação. Não, não, pera um pouquinho. Se o Zeus está cantando isso, ele está inaugurando um momento que vocês nunca ouviram. Ele está batizando Dionísio, como se batizasse de Sambô, de Sambô, de Sambô, de Sambô. É um samba, de Sambô, de Sambô, de Sambô, de Sambô, é um ritmo, Dionísio é um ritmo, é o deus do ritmo. Vamos lá, então no ritmo é importante ligar você, ligar o... Não, não, pera um pouquinho, no que vocês fizeram esse som, o foco é lá, é Zeus, porque ele está inaugurando uma coisa, vamos lá. Mas não é um foco pacífico, você não sabe assim, é um momento emocionante que você... Ele vai batizar, é o batizado de Dionísio, não é um momento preguiçoso, é um momento maravilhoso, de grande alegria, ele vai batizar o filho com o nome do ritmo. Quanto mais ritmado você caminhar com o céssimo de tirão, fica mais bonito. Vamos lá. Não, se você quiser, a gente vai descobrir que é isso, ó, que é igual, não é? É, tirei, tirei dos fogos, ok? Em casa, treina, tirão, tirão, bom, bom. Tocumundo, vá, batiza o tirão, batiza exatamente o que ele fez quando tirou do corpo. Isso quer dizer, esse movimento que é o tirão. Titi, quer dizer que não diz, titi, Dionísio, ram, ram, bom. do fogo da água do fogo da água da coxa de tirambo não, não, da coxa não de tirambo é o batismo ele não está na coxa, ele está na coxa já? aí já está, então é o batismo ele já está na coxa, é o batismo tá? vai dar esse nome esse aqui é um nome que é difícil de pecar na coxa de pecar, mesmo de todo o botecar de tirambo, não, porque eu disse tirambo para mim não é samba se fosse tudo em samba, para mim estava ótimo das várias variações de samba e tal, porque é coisa de tirambo vamos botar de samba vamos botar de samba carnaval, pô de samba eu acho muito mais bonito e de tirambo ninguém sabe o que é a gente cria as coisas na hora existe isso quando descobre depois tem certo a gente vai descobrir sempre você não pode surpreender nada vamos lá é bonito vem pro meu útero coração 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 minha paixão, minha vida, meu tudo vem pro meu útero coração vem pro meu útero coração entra vir te chamo te chamo te chamo te chamo te chamo aqui em Tebas aqui em Tebas mais forte Aqui em Tebas Não, começa em baixo Não, no fogo Não, o fogo está nele Ele é o fogo já Mas o que você quer que eu fizesse? Não, ele O teu útero A fonte O teu útero, a fonte E depois clama para a multidão Ditissamba 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 E depois daí, está o ritmo aí Esse é o amante, Zé. Mas ele tem que fazer o ritmo. Mas a puxada é a entrada do ritmo, Zé. A puxada é pro coro. Senão a gente vai ter que inventar mais não, tá? Não, ele não pode ser... Ele faz só assim. Porque se ele não trouxer o samba, não é um ritmo. Tem que ter um ritmo, né? A divindade aí é um ritmo. Tá. Sim, do chai, vem de semana. Ditzamba! 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 Pode deitar, pra... Com a bunda, gente! A bunda! Ditzamba! Não tem samba, não tem rumba. É, tem dois. Diti samba. Então salta aí. Na hora. Depois que ele é a parede. Tinha pro grito, já repõe o samba. Diti samba. Não pode entrar o ritmo, a gente vai... Mais somadinha. Mas você sabe que tem um... Não, o André diz isso. Samba. Diti samba. Ele já precisa... Ó, o Gui. Diti samba já é o ritmo. Mas a gente precisa puxar o zé do ouro. A gente puxa pra dar... O ritmo é o zé do chão. Mas o samba é a palavra de samba. Diti samba. Se você quiser, a gente pode fazer sem chamada. Não, olha. A gente pode fazer pra você ver como que... Não, mas ó. Diti samba. Então, você vai sozinho no vídeo, tá? Aí vocês entram, tá? Aí, como é? Tá? Diti samba. Não, não. Diti. Deixa pra essa frase, tá no samba. Tá? Tá. Diti samba. Diti samba. Não, mas tá bem. Diti samba. Ele tá aqui debaixo de mim nesse momento. Não, mas nesse não. Ele tá aqui. Diti samba. É o peito. É o clamor. É a cidade. É a avenida. É a... Sambo. Sambo. Sambo é a avenida boa. Sambo! Tem, é, geral, é o que você tá dando apelido dele, o nome dele, pra todo carnaval. Mantei aquele crescendo, aquela coisa que tem... Mantei o som... Te chamo Paco! Não, é legal manter o som com esse pulso. Te chamo Paco! Aqui em Tevas! Diti Samba! Diti Samba! Louvi, Diti! Louvi, Diti! Louvi, Diti! Louvi, Diti! Louvi, Diti! Vou te falar, eu tenho dificuldade de cantar e pular, tipo, não ouve nada. Pelo menos eu não consigo. Assim... Diti Samba! Não, não precisa ser. Diti Samba! Como é que é a entrada aí aqui? Diti Samba! Como é que é a entrada? Diti Samba! Diti Samba! Diti Samba! Diti Samba! Não, não precisa ser. Mas eu vou de vocês. Foco! Atenção! Atenção! Foco no Diti Samba! Quem é? Dionísio! É o Dionísio! Entendeu? Vocês mostram todas que o Foco é o Dionísio. Vamos lá! Vem cá! Titi Samba! Titi Samba! Mesmo sempre, eu venhei aqui. Eu ensino em vocês a comunicação do que vocês recebem em museus e de receber o nome e de irradiar isso. Eu sinto vocês presos e não sei o que é que está me ouvindo. Sim. Eu gostei de tirar o Silvester Stallone. Eu gostei de tirar o Silvester Stallone. Eu gostei de tirar o Silvester Stallone. É o nome deles que estão dando. Não é nada. É o nome. Estão batizando ele. É ação de batizar. Se a gente pudesse tirar a peça toda assim seria uma maravilha. Eu gostei de tirar o Silvester Stallone. 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 Samba! 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 O ator é um cara que ele faz, mas ele faz para ser visto também. Então, você tem que escolher seu lugar no espaço no sentido estético, no sentido de influenciar, de mostrar, de ser presente, entendeu? Você não escolhe aleatoriamente. Você vai e você sabe que aquele lugar você vai ficar. Porque quando você faz uma coisa dessa, não precisa se mexer muito, A gente precisa fazer Taiti Chuan, que ele é maravilhoso. Eu acho que esse ato é todo o mesmo Taiti Chuan. Vamos fazer aquela roda, para depois vocês encontraram seu lugar. Taiti Chuan. Qual roda? Essa aqui. Essa aqui é uma coisa de Taiti Chuan. Taiti Chuan foi ótimo. Taiti Chuan. Taiti Chuan. e depois é sal eu não posso fazer isso não, você não precisa fazer isso não, eu estou aqui eu estou aqui com ele de edição homenageio o ritmo o Dionísio está aí na percussão, está no piano está no guitarra não, não, basta sentir tem que ele é saco, vem da onde não precisa olhar totalmente mas se você jogar como você você não pode ignorar isso isso, como ator você deu o nome do filho de um ritmo isso sempre que é claro de edição de edição de edição de edição samba, samba, samba samba, samba samba samba, samba, samba samba, samba, samba? Volta, 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 vamos lá, não dá, sim, não dá, vou ter que carregar essa festa toda, é Didi Sambo, capuzo batizado, capuzo batizado, não sei o que é, não pode vir, vocês não podem se basear nos gestos que vocês já conhecem, vocês têm que entrar numa, se jogar em uma coisa que é desconhecida, eu fico muito achado, eu fico muito achado, eu fico gestos em meio de um chum, imitando uma culpa, tem que ser uma coisa que seja criada, pode passar pela devoração da macumba toda, mas não é aquele gesto, entendeu, no Dionísio é outra coisa, os gestos são vivos, são fogos, são fogos, claro que tem fogos, mas enfim, eu acho que tem que jogar fora esse conhecimento de corpo, e buscar o outro, de homicídio, vamos lá, vamos fazer mais uma vez essa, essa localização do lugar, é muito importante, é que dá autoridade para a vaca, dá autoridade para o sátiro, é autodeterminado, ele não é um pantote, vai, 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 vai Samba Eu não sinto Que o dia que ele acabou de entrar E você se curiositasse O que ele vai dizer Como é que ele vai chamar Eu sinto vocês sem Porque todo instante a imaginação Tem que correr com ação Se nesse momento Nunca aconteceu na sua vida Você vai ver o menino Que está entrando Pelo clube do pai para fecundar Três meses E ele vai dar um nome para o menino O menino é um ritmo Se você chega Na hora liga Não tem isso gente É todo o tempo Tem que estudar o roteiro Vencer o roteiro Para você ser dominante da ação E criar uma coisa viva O Brasil precisa disso agora mais que nunca Isso é mais importante que tudo Ao vivo Vamos lá Kita Samba 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COTIMAR AMER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mãe FICA EM morte cerebral E o filho FICA ALIMENTADO Nasceram Gêmeos Assim hoje Nasceram Gêmeos E depois a Mãe morta Há 4 meses alimentares pelas máquinas é, vamos lá é, são coisas, a gente tem que fazer coisas bonitas, concretas existe o coração da mão e da tia o coração da mão e da tia é sério vamos lá idiote, vamos de que ponto vamos não, vamos desse momento que vocês percebem momento que eles estão de novo na panta a fonte e que eu tinha que dizer pra mim fazer tanto gesto pegar o gesto e ampliar ele, entendeu um e outro que fazia mil assim tá, mas isso é muita coisa, então vamos fazer do campo pra fonte e do campo pra fonte o que vai acontecer vocês vão dar, o que que depois é a maioria justamente a norte não, depois do campo pra fonte pra fonte vocês cantam um dito de samba não é? é, dito de samba é dito de samba então e vocês portanto vocês vão acompanhar esse termo num dito de samba mas um dito de samba já dá de vitadou que ator também é um poeta cantador ator existe a tua poeta canta vamos lá tu já está aqui indo e fez a pço que já está o dito de samba não, 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 não troca a pílta do lugar que agora que eles vão para ter que eles vão e não se deseja que eles não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que uma vez o Fred pediu, quando tem alguém que está assim morto na pista de madeira, cada vez que alguém pisa muito forte na madeira, a madeira devolve essa força na nossa cabeça. Aí é como se a gente levasse uma tabuada na cabeça, entendeu? Então, se a mesma coisa feiteu ali, ele pediu uma vez, assim, quando a gente for o coro de volta, tem que ter cuidado só pra não dar um pisão aqui, porque isso... É, todo assim na gente... Se você quer que a coroa de era, não... Não, agora eu até tô amortecendo com o meu cabelo, porque aí sai. Mas na peça não dá, não tem como amortecir. É um detalhe, mas... Não, não, é, não é. É, não é. É, mas é importante no detalhe. Pode ser. Alguém faz, alguém marca ali? Obrigado. Obrigado. Obrigado.